Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro moção Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal O que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então bom Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então bom Natal E um ano novo também E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh